Agora é Dica 22 Duque de Caxias precisa de arte. Duque de Caxias pode se tornar um polo cultural e tem potencial pra isso. Sou idealizador do Cine Teatro Ascarito, onde crianças de escolas municipais tiveram a oportunidade de ir ao cinema sem pagar nada. Investir na cultura não é difícil. Basta ter vontade, basta querer. Esse é o nosso prefeito! Obrigado!